Oi galera, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui pra vocês a minha maleta de maquiagem e vim mostrar aqui pra cada uma de vocês o que eu levo na minha maleta quando eu vou fazer maquiagem nas meninas, tá bom? Não reparem, ela é suja, ela é velhinha, porque suja de maquiagem, gente, é uma coisa difícil de sair, viu? E logo mais eu vou estar com uma outra nova também aí, que tá pra chegar, que ela é maior, né? E necessito. Então, vamos lá, ver o que tem aqui dentro. Bom, eu gosto de usar esses lencinhos pra bebê, porque ele vem com aloe vera, que faz super bem pra pele do bebê, também faz super bem pra pele do rosto. Eu costumo usar aqueles próprios pro rosto, mas eu tô precisando comprar, então, como eu ainda não fui na loja, eu peguei esse da minha filha, e aí eu passo no rosto das clientes, tá? E, gente, é bom o quanto, né? O quanto é o outro também. Bom, aqui não estão todas, tá? Eu trouxe algumas aqui, por isso que eu preciso logo de uma maleta maior. Tem essa máscara aqui da Benefit, e ela já tá acabando, mas eu gosto de levar ela, porque eu gosto muito das cerdas dela, e aí eu pego as cerdas e coloco no outro produto, tipo, se for, tem essa máscara que tá novinha, eu pego as cerdas, tiro essa cerdas, coloco aqui e aplico na cliente. É uma mistureba, mas dá super certo, tá? Essa aqui é a Big Impact. Tem aqui, eu tenho caneta delineadora, mas, nossa, eu tô amando esse da Colortrend, eu gosto demais. Então, eu sempre carrego comigo o primer da Colortrend também, que eu tô amando. Levo também esse corretivo da Natura, aquarela, é ótimo, é comparado com o corretivo da Nars. Levo também comigo o meu iluminador da Benefit também. Essa sombra, que ela é muito linda da Jasmine, assim, ela é bem brilhosa. E mais máscara de cílios. Aqui, eu levo o meu blush da Vult, que ele é lindo, nossa, eu gosto demais. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês, com uma mão só fica difícil. Vamos lá, aqui tem um espelhinho. E ele é assim, e o pacotão da batata tá passando, não liguem. É sempre assim, a gente vai gravar, aparece a feira inteira na rua falando. Essa base também da Natura, que eu amo demais, demais. Ela é em creme, ela é mate, ela é muito boa. Ela é em mousse, né? Esse aqui da Maybelline, Color Tattoo. Meu bronzer também da Vult, mas só que ele tá acabando, já tá velhinho, já necessito de outro. E, ó, eu levo uma bolsa separada, tá, gente? Eu levo mais pós, mas é... Eu só coloquei aqui, mais ou menos, assim, o que cabe aqui. Mas eu sempre tenho que levar uma bolsa, porque é pra colocar o restante dos produtos, que eu tenho que levar. Base pra cada tipo de pele, pó também. E aqui é assim. Vamos vir aqui. Aí aqui tem esse blush também da MAC, um blush iluminador. Tem também mais sombras da Jasmine. Coloquei uma base, enfim, é uma base aqui da Vult. Ela é muito boa essa base. E mais sombras, tá? Vou fechar aqui e puxar pra cá. Aí aqui eu coloco também mais pó compacto. Esse aqui também é da Avon, que é outros tons. É... Quarteto da Revlon. Mais sombras. Isso aqui a gente usa muito, mas sombras, tá? Gente, eu tenho tanta paleta, tanta paleta, mas é aquela. Não dá pra levar tudo, né? Por isso que eu necessito de uma maleta bem maior. Bem maior mesmo. Deixa eu pôr aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês as paletas que eu levo, tá bom? Tem essa daqui da Jasmine, a Felsi Beauty, que essa aqui é de corretivo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, é de corretivo. Mais paletas. Paletinha da Naked, que eu amo. Naked 3. A Chocolate Bar da Too Faced. Também essa daqui, que é da L.A. Colors. Porque as clientes gostam, tem cliente que gosta muito de colorido. Tem outras clientes que gostam mais de cores neutras, né? Então a gente sempre tem que levar de tudo um pouco. Ó, essa daqui é da Naked 1. Também tem essa da... Eu gosto muito dessa paleta da Playboy. Deixa eu ver se eu abro aqui. Abro pra vocês. Essas cores lindas. E a paleta da Naked 5. A Nude Tude. Naked 2. A Mega Nude da Luziance, que eu amo, 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 amo de paixão essa paleta. Amo demais. E esse kit aqui da Benefit, que vem o Gloss e o Glush. E essa paletinha também da Vivai, que eu sou apaixonada. Então é isso, gente. Isso aqui é basicamente o que eu levo para as clientes, tá? Cores neutras, cores coloridas. Aquilo que eu falei, base e outros tipos de pó, de outros tons, eu levo na bolsa comigo. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. O vídeo é super diferente. A gente vai mostrar para vocês o que eu levo na minha maleta de maquiagem, quando eu vou maquiar as meninas. Então, se você gostou desse vídeo e tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo para mim. Dá o meu like, que eu vou ficar muito feliz, muito feliz. E se inscreva no canal se você não é inscrita. Super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.